No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção dos lugares onde grandes milagres aconteceram, mas aquele povo não se converteu. Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida. Será que hoje Jesus também não falaria do nome das nossas cidades? Por que recebemos tanto da graça de Deus e tão pouco manifestamos de um processo de conversão? Porque a conversão vai exigir de nós uma nova postura, que a gente se aproxime mais do mistério de Deus em todas as nossas atitudes. Recebemos tanto de Deus e queremos receber mais, mas aquilo que Ele espera de nós muitas vezes é tão lento. É um Evangelho a nos fazer pensar. Deus pode estar realizando tantas graças e a gente estar abrindo mão daquilo que é mais essencial em nós. A nossa parte, aquilo que queremos oferecer para Ele. Que pensemos nisso, porque o Evangelho vem para nos ajudar a refletir muito da nossa postura diante do mistério de Deus. Deus abençoe você!